O ex-presidente da Câmara contradiz do leiro e nega que tenha recebido o dinheiro da JBS em troca de silêncio. Manobrista admite que bebeu antes de acidente que matou o jornalista no centro de São Paulo. Ex-aluno mata uma menina de 16 anos no colégio público de Goiás. Desabamento de caixa d'água mata duas crianças numa escola de Sergipe. Na região dos lagos, caminhão descontrolado fere 14 alunos. A quadrilha explode a empresa de valores em Minas Gerais. Mulher e dois filhos são resgatados três dias depois de um naufrágio no Rio Guaíba em Porto Alegre. Polícia diz que atirador que matou 26 pessoas numa igreja do Texas cometeu suicídio depois da chacina. O presidente Donald Trump disse mais uma vez que o massacre não é uma questão de controle de armas de fogo no país. Começa a escolha de jurados para o julgamento do ex-presidente da CBF, José Maria Marim, por corrupção. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Um bandido foi baleado e outros três foram presos durante uma tentativa de assalto a uma agência dos Correios no centro de São Paulo. O tiroteio logo pela manhã assustou os moradores de Higienópolis, um bairro nobre da capital paulista. Uma perseguição policial causou o corre-corre dentro do campus da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Uma quadrilha havia roubado uma carga de produtos eletrônicos na rua ao lado. A polícia de São Paulo prendeu o manobrista que provocou a morte de um jornalista neste fim de semana. Renato Santos Bosco admitiu que bebeu durante o trabalho e que dirigia em alta velocidade na hora do acidente. Uma adolescente foi assassinada a tiros dentro de uma escola em Alexânia, cidade a 120 quilômetros de Goiânia. Um ex-aluno foi preso com uma máscara e um revólver calibre .32 usados no crime. Morreu hoje debaixo de uma vítima do ataque à creche de Janaúba, no norte de Minas Gerais. Um levantamento feito pela produção do SPT revela que a maioria das escolas particulares de São Paulo já anunciou um reajuste nas mensalidades de 5 a 10%. O aumento, que está acima da inflação, deixou os pais, obviamente, preocupados. Uma quadrilha com cerca de 30 criminosos explodiu parte do prédio e assaltou uma empresa de valores em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Armado com metralhadoras, o bando provocou pânico na cidade. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Duas pessoas morreram no naufrágio de um barco em Porto Alegre. Todos os ocupantes eram da mesma família. Os sobreviventes, mãe e dois filhos, foram resgatados três dias depois com hipotermia. Nuvens carregadas se afastam do sul do país e o ar seco avança a partir do interior. O dia fica com tempo firme em parte da região sul, mas uma área de alta pressão atmosférica no oceano leva a umidade para a costa. O céu fica nublado e com chuva fraca desde o leste catarinense até o sul de São Paulo. Uma frente fria parada na altura da Bahia mantém a chuva em parte do Nordeste. A terça-feira também tem pancadas em Belém, Palmas, Cuiabá, Goiânia e Brasília. Em Salvador, a chuva pode cair a qualquer hora do dia. No Rio de Janeiro, a umidade do mar deixa o dia nublado e a máxima demora a subir 24 graus. O tempo fica mais aberto em Porto Alegre, com 26 graus. Na capital paulista, a temperatura já não fica tão baixa durante o dia. A máxima é de 23 graus. Chega a 61 o número de mortos por um tufão que arrasou o Vietnã. E a seguir, dois ministros do governo Temer aparecem em lista de milionários com contas em paraísos fiscais. O ex-deputado Eduardo Cunha nega acusações do delator Lúcio Funaro e usa bordão de comercial de TV para dizer que é alvo de mentiras. A gente volta já já. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, negou hoje em depoimento à Justiça Federal, que recebeu dinheiro da JBS para não fazer delação. Cunha desmentiu o doleiro Lúcio Funaro e afirmou que a suposta compra do seu silêncio foi forjada para derrubar o presidente Michel Temer. Depois do feriado prolongado, o governo Temer tem pressa, quer definir o modelo de privatização da Eletrobras e colocar em pauta a votação das reformas que estão paradas no Congresso. Uma investigação internacional feita por quase 400 jornalistas revelou nomes de personalidades do mundo todo que mantém contas nos chamados paraísos fiscais. Entre celebridades como a rainha da Inglaterra, aparecem dois ministros do governo Temer. 31 pessoas foram denunciadas por suspeitas de desvio de cerca de 21 milhões de reais em recursos públicos obtidos por meio da lei Rouanet. Produtores culturais e promoters captavam dinheiro de empresas para a organização de eventos culturais e produção de livros e de shows. Mas, segundo a investigação do Ministério Público e da Polícia Federal, a verba era destinada para festas particulares. Problemas familiares teriam motivado o homem que matou 26 pessoas em uma igreja batista do Texas, nos Estados Unidos. O atirador já havia passado um ano preso. Em instantes, seleção faz o primeiro treino na França para jogo contra o Japão. Aliviado, torcedor corintiano desabafa depois da vitória do Clássico contra o Palmeiras. Você vai ver já, já. Outubro foi o pior mês dos últimos cinco anos para a coleta de sangue em São Paulo. As doações tiveram recordes negativos. Todos os tipos de sangue estão em falta. Salário bom, emprego no exterior e processo de seleção rápido. Isso tudo seria ótimo se fosse verdade, mas não passa de um golpe. As quadrilhas aproveitam a crise aqui no Brasil para enganar quem procura trabalho. A Petrobras vai ajustar em 2,3% o preço da gasolina e em 1,9% o valor do diesel. O aumento entra em vigor à meia-noite de hoje. Segundo a estatal, o aumento foi causado pelas cotações dos produtos e do petróleo no mercado exterior. Amigos e parentes se despediram hoje dos cinco amigos que morreram no atentado de Nova York na semana passada. O ex-presidente da CBF, José Maria Marim, foi hoje a um tribunal em Nova York acompanhar os preparativos do julgamento dele na Justiça dos Estados Unidos. Marim é acusado de sete crimes e está preso desde 2015. E a seleção brasileira já está na França. A equipe do técnico Tite começou hoje a preparação para o amistoso contra o Japão na sexta-feira em Lille. Alguns jogadores se apresentaram machucados, como Neymar e Felipe Coutinho. E a segunda-feira não poderia ter sido melhor para o torcedor do Corinthians. A vitória ontem sobre o arquirrival Palmeiras trouxe de volta a tranquilidade para o líder do Brasileirão. O jogador peruano Paolo Guerreiro, que foi flagrado no exame antidoping, chegou hoje a Lima e recebeu o apoio dos torcedores. Uma atrapalhada de um goleiro alemão foi um dos lances mais curiosos do futebol neste fim de semana. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite.